Aqui nesse canal promessa é dívida, então eu trago pra vocês a resenha completinha do novíssimo Club de Nuit Blue Iconic. Se você quer saber tudo sobre perfumes contratipos, nacionais, importados, nichos, designers, você tá no lugar certo. Se você já é perfumólatra, seja muito bem-vindo e se você ainda não é, eu te convido a se inscrever aqui no canal, seja mais um perfumólatra aqui no YouTube e também lá no Instagram. Agora, hoje, depois dos testes finalizados, trago pra vocês a resenha completa do Club de Nuit Blue Iconic, esse super lançamento que você confere em primeiríssima mão só aqui no canal perfumólatra. E pra começar aqui, antes da pirâmide olfativa, já preciso falar pra vocês. Ele se parece um pouco com o Blanc de Chanel, um pouco na versão é DT. Na versão é DP ou de parfum, ele é um verdadeiro clone. Vamos pra pirâmide olfativa aqui. Nas notas de topo, a gente tem as notas de bergamota, hortelã, pimenta rosa, limão e coentro. Nas notas de coração, gengibre, noz moscada, melão e jasmin. Nas notas de base, a gente tem incenso, âmbar, cedro, sândalo, notas amadeiradas, ládano e patchouli. Bom, e como que toda essa pirâmide olfativa se comporta aqui na nossa pele? Eu preciso falar pra vocês que esse é mais um daqueles perfumes que você precisa ter paciência. Não muita paciência. Eu te peço pelo menos dois minutos de paciência. Porque a abertura desse perfume aqui, na minha pele pelo menos, foi uma abertura que me assustou e me decepcionou demais. Eu simplesmente não consegui identificar as notas, eu achei que não tinha cheiro de nada. Eu fiquei realmente muito decepcionado. Quando eu tava gravando o unboxing, eu senti isso. Só que eu já sei que às vezes a gente precisa dar um tempinho. E depois de um minuto e meio, dois minutos, aí as coisas começam a pegar fogo aqui. Porque já começa a aparecer a primeira nota que eu quero destacar, que é a nota de toranja. Porque é uma toranja bem fresca. E ao mesmo tempo, é uma toranja que ela fica meio obscura. E eu vou explicar pra vocês o porquê disso. Qual é o motivo disso? Na verdade, é a segunda nota que eu já queria destacar pra vocês, que é a nota de incenso. É uma nota que traz muita elegância, muito requinte pra esse perfume. E que parece que é como se você estivesse vendo o sol entre nuvens, sabe? É como se a toranja fosse o sol e as nuvens fossem o incenso. Eu tô viajando um pouco aqui, mas é o que bateu na minha cabeça na hora. Então, essa nota de toranja, ela poderia ser muito mais luminosa, muito mais cítrica, muito mais cortante, muito mais azedinha. Mas ela não é. Quando você tá sentindo essa nota de toranja, que por sinal, é praticamente perfeita, ela é uma delícia, muito natural, vem o incenso e parece que encobre essa toranja e não deixa ela brilhar o tanto que ela gostaria de brilhar. Isso é ruim? Óbvio que não. Porque a proposta desse perfume não é de ser um perfume cítrico, fresco, cortante, pra usar nos calores extremos. Você até pode usar ele no calor. E esse é o outro bom ponto dessa fragrância. Porque dá pra usar no calor, no frio, no dia, na noite. Dá pra usar em ambiente de trabalho, em encontro, se você quiser. Porque esse perfume, o ponto-chave dele é a versatilidade. E ele parece, sim, com o Blanc de Chanel na versão Eau de Parfum. Eu vou trazer o frasco aqui pra vocês, mas em caráter ilustrativo, porque eu não tenho a versão nem Parfum e nem Eau de Parfum aqui. Eu já tive o decante das duas. Então, eu vou ficar devendo pra vocês aquela amostragem, lado a lado, minuto a minuto, que eu gosto de fazer. Mas como eu conheço a fragrância, eu posso afirmar pra vocês que essa fragrância aqui é um verdadeiro clone do Blanc de Chanel na versão Eau de Parfum. Com um detalhe, ele é um pouco mais versátil, um pouco mais fresco. Quando você sente o Blanc de Chanel Eau de Parfum, você já sente que ele é um Blanc de Chanel um pouco mais obscuro e um pouco mais adocicado. Aqui, no Club de Nuit Blue Iconic, ele também leva essa proposta, né, de perfume um pouco mais ambarado. Só que a nota de toranja que tem aqui, ela traz um frescor muito bom pro perfume. Então, eu acho que ele é realmente um pouquinho mais fresco que o Blanc de Chanel, mas eu acho que é o único detalhe. Esse perfume aqui ficou realmente muito parecido. Agora, eu vou falar um detalhe pra vocês que chama atenção. Essa fragrância, ela tá custando, por conta do lançamento e da hype, né, custando cerca de 50 dólares. Então, não leva muito em comparação os preços que estão sendo praticados aqui no Brasil. Até chegar aqui no Brasil, fica muito caro, através de uma importação simples, né? Vocês sabem que o Blanc de Chanel, na versão Eau de Parfum, ele vai custar mais do que 100 dólares, né? Então, a versão Eau de Parfum é muito mais cara que a versão EDT. E aí, se você for lá no site da Chanel, esse perfume aqui vai estar ultrapassando os mil reais. A gente não vai levar em consideração esse preço, né? Mas, normalmente, em lojas aí, não é propaganda, tá? É... Pequi Perfumes, The King of Tester, que tem preços mais baratos, mais em conta. Essa versão Eau de Parfum do Chanel, ela ultrapassa os 700 reais fácil, fácil. Quando esse perfume aqui diminuir, chegar no valor normal dele, que eu acredito que seja abaixo dos 400 reais, você vai ver que essa fragrância vai entregar a mesma qualidade, vai entregar mais desempenho, sim, senhor. Vai entregar mais projeção, mais silagem, mais fixação, com exatamente a mesma qualidade de matéria-prima pela metade do preço. E se você tá achando pouco, ainda vem 5ml a mais. E por falar em performance e silagem, cara, a primeira vez que eu usei esse perfume, foi já um dos perfumes que mais me atraiu elogios, tá? Eu gosto de falar isso porque eu não ligo muito, mas eu sei que vocês ligam, eu sei que vocês gostam de saber. É uma fragrância muito elogiada e eu tenho certeza que, além dela ter um acorde bom, tem um cheiro bom, também é muito por conta da qualidade de matéria-prima, tá? Você passa as pessoas, opa, nossa, você tá cheiroso. E no dia, eu acho que eu tava com o olfato meio cansado, meio fadigado. Eu tava real mesmo, começando a ficar decepcionado, achando que não projetava bem. Só que pessoas que estavam distantes de mim, começavam a comentar do cheiro. Falavam, nossa, hoje você tá cheiroso, hein? Aí, então, eu comecei a ver que a gente, às vezes, não pode confiar muito no nosso olfato. Pra gente saber, realmente, se uma fragrância tá projetando bem, se tem uma silagem boa, é muito melhor você perguntar pra alguma outra pessoa que ainda não tenha passado pela fadiga olfativa em relação a esse perfume aqui. Porque foram dois ou três dias de uso intenso pra poder trazer essa resenha pra vocês. Club de Nuit Blue Iconic é um perfume da casa de perfumaria árabe Armaf, que é uma casa que trabalha, basicamente, com contratipos, perfumes inspirados, e esse aqui não é diferente. Esse perfume tá disponível na concentração eau de parfum, e também no volume de 105ml. Essa resenha fica por aqui, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil. Fica ligado sempre aqui no canal, porque eu tô trazendo grandes novidades pra vocês. Mas pra vocês não perderem nada, sempre se inscrevam aqui no canal, que assim você também me ajuda muito. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, e até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.